Nós estamos chegando ao nosso final. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Eu me recordo que, há uns 15 anos atrás, eu fui convidado para assistir a uma palestra, ou melhor, um encerramento de mais um proerde ministrado nas escolas públicas do Distrito Federal. E foi uma das poucas coisas que me emocionou. A forma como que a sociedade participa, a forma como a polícia militar é reconhecida nesses momentos, e isso, evidentemente, é extensivo a todos os estados, aonde a gente aplica esta parcela de contribuição à sociedade. Nós sabemos que temos muitos problemas. Às vezes, alguém tentando até mesmo tirar os holofotes dessa parte, vamos dizer assim, bem vista com que a polícia militar executa o trabalho. Se fosse coisa ruim, nós estaríamos a todo instante tendo que nos defender para continuar desempenhando o papel do proerde. Especialmente, eu quero parabenizar aos instrutores, aos instrutores que é impressionante a forma dedicada com que cada um deles desempenha as funções. O amor que as crianças adquiriram com aquele instrutores, a amizade, aquele relacionamento que quem está de fora imagina, ah, mas isso não é possível, é um policial. As crianças adoram o instrutor do proerde nas escolas. Isso deve acontecer em todo o Brasil. Eu falo pelo Distrito Federal. Aqui, no Distrito Federal, as escolas brigam, e devem conhecer assim, né, Coronel Matias? As escolas brigam pela, vamos dizer assim, instalação do proerde nas escolas no Distrito Federal. Mas isso por quê, senhores? Porque a gente sabe que hoje um número muito grande de crianças entram para o mundo das drogas por falta de conhecimento. Porque não conhecem, não são alertadas. E aí vem o papel importante das polícias militares em todos os estados. Eu recebo uma informação aqui, que em todo o Brasil, apenas em Brasília, apenas em Brasília, 650 mil alunos já foram formados desde o início do proerde aqui em Brasília. E o proerde está empronado desde 1992. Esse tipo de políticas públicas é que os governantes deveriam dar maior, muito mais prioridade para que as nossas crianças verdadeiramente saibam o que é a droga, saiba a consequência do uso da droga. Eu não tenho dúvidas, se nós conseguíssemos avançar mais, Hoje nós temos aqui representados apenas sete estados. Deveria estar todo o Brasil aqui, todo o Brasil, dando importância a uma ação tão importante quanto essa. Eu quero também parabenizar, de uma forma muito especial, o deputado Vitório Galho, que infelizmente não pôde estar com vocês aqui. Mas essa iniciativa dele mostra a preocupação com a educação no nosso país. E ao fazer uma sessão solene, aonde se quer homenagear os instrutores e aqueles que ainda continuam lutando para desempenhar esse papel, fica os nossos agradecimentos ao deputado Vitório Gale, que foi o autor desse requerimento de sessão solene. Dito isto, e nós estamos sendo transmitidos aí para todo o Brasil, eu quero dizer a você do Estado aí que não pôde comparecer, que continue com esta luta em defesa das nossas crianças, em defesa da sociedade. Porque o PROERD é tão importante que quando este curso, vamos dizer assim, é ministrado, até os pais entram no processo e reconhecem a importância da repreensão, da repressão contra o uso de drogas nas escolas. Olhe, mais uma vez, eu afirmo que o que depender de nós aqui no Congresso Nacional para que esse programa caia no esquecimento, pode ter certeza que nós estaremos na frente, a frente de qualquer ação que venha prestigiar e beneficiar o programa. Eu tenho dito sempre, Coronel, que quando a Polícia Militar vem aqui nesta casa, nunca é para pedir aumento de salário, é só para pedir para trabalhar. É impressionante. Todas as vezes que a Polícia Militar entra no Congresso, é para pedir condições de trabalho. Nunca vi, nos meus cinco mandatos de deputado federal, nunca vi a Polícia Militar de qualquer parte do país, vir aqui lotar as galerias pedindo aumento salarial. Tivemos aqui a votação da PEC 300, que cria um forno para todas as Polícias Militares, o PISO, perdão, votou em primeiro turno de forma unânime, porque as galerias estavam vazias. Não tinha nenhum policial militar, o bombeiro militar presente, ao contrário de outras categorias, que quando vem para cá, lotam as galerias, e o deputado já tão acostumado a vaia de xingamentos, quando vê um aplauso, ele fica louco. Essa é a verdade. Bem, dito isto, mais uma vez, parabenizo a iniciativa do deputado Vitório Gale, pela iniciativa do requerimento, para fazer essa homenagem justa, ao Programa Educacional de Resistência às Vagas, chamado Proerte. Em virtude disso, eu quero declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Aplausos. 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 Aplausos.